Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui em uma manada de quase adultos diablos ceratops. Por que eu falo quase adultos diablos ceratops? Porque a gente tá aqui ó, 0730d1. Deixa eu ver aqui se tem alguém seguindo. Não, estamos tranquilos. Vamos indo reto aqui, tem vários predadores aqui em volta, o que é muito problemático por causa que eles podem caçar a gente. Olha o pessoal aqui, agora deu uma mini paradinha. Vamos começar a andar de boa. Vamos lá, bem tranquilos. Torcer aqui para a gente não ser capturado, desprevenido. Vamos lá, pra cá ó. O nosso líder é o Golden. Tem dois líderes eu acho, não tenho certeza. Ih rapaz, acabou de ficar escurão aqui, o que é isso? Olha os deuses. Olha os deuses mano! Eita! Beleza, vamos indo mais de boa. Tem o Stegossauro que está acompanhando eu acho também. Eu não tenho certeza, eu vi ele aqui na esquerda. Ali pra cima. Ih, estão ameaçando, tem alguma coisa aqui? Lembrando que todo mundo tá mais ou menos do mesmo tamanho. Que é 733 agora. Mais ou menos, todo mundo. Olha o tamanho dessa galera. Caraca, véi! Muita gente. Vambora, avançar. Algumas pessoas devem estar se perguntando qual é o objetivo aqui da gente. O objetivo, pessoal, é a gente tentar sobreviver até chegar à fase completamente adulta. Tá, vamos ver se conseguiremos. Será? Será que a gente irá ser eliminado? Vamos tentar sobreviver aqui com essa manadinha grande. Eu espero que a gente consiga. Vambora! Os herbívoros estão aqui vivos ainda. Eu acho que a gente não perdeu ninguém, então tá safe. Ainda bem. Ih, rapaz, alguém aqui foi ferido. Olha só. Olha só. Ali, ó. Esse aqui. Caraca, velho. Coitado. Quem será que acertou ele? E, tipo, não tem nenhum carnívoro por aqui? Sei lá, então. Deve ter sido a cabeçada de alguém. Ó, o portasauro. Tem um porto aqui na direita. Legal! Ai, ai, ai. Um carnívoro acabou de gritar. O problema é que a gente tá ficando com fome e, tipo, olha, tá chovendo. Isso é um grande problema. Significa que a gente não consegue utilizar o nosso faro. E, com isso, a gente não consegue localizar comida. Que é o que a gente precisa. Alimento! Será que aqui na frente? Se eu não me engano, por aqui deve ter. Ó, tão gritando. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Ó. Será que pra cá? Vambora. Deixa eu ver. Tá, tem alguns predadores ali que eu tô vendo. Tem um portasauro. Olha só o portasauro. Eu achei que ele tinha vindo da direita, mas não. Ah, pode ser que seja outro porto, né? É isso. Ali ele, ó. E alguns predadores também. Tirado o soro rex e o útero. Vambora. Caraca, ó a galera. Vou dar um grito também. Aí, beleza. Meio atrasado, mas tudo bem. Ali tem comida! Aqui, ó. Achei alimento. Aqui é alimento. Vambora, vamos comer. Ai, caraca, não vai dar. Não vai dar. E ó, tirando o soro rex. Nossa, o pessoal tá em cima aqui, velho. Tem que morrer, papai. Tem que morrer, papai. Não consigo. Ah, acabou. Já era. Já era. E agora? E agora? Onde será que tem? Vamos lá. Vai, nariz. Funciona. Tudo bem que eu tô resfriado na vida real, né? Mas... Aqui não. Ali, ó. Tô vendo. Vambora. Ih, eu vou ter que me afastar aqui da manada um pouco. Mais pra frente tem, ó. Ih, rapaz. Caiu o FPS monstruosamente. O pessoal tá tentando localizar mais alimento. que, infelizmente, né, acaba acabando rapidamente, porque tá cheio de gulosos aqui. Inclusive, eu não tô conseguindo. Ih, rapaz. Come. Olha lá o Carnotauro. Ó, o Carnotauro vindo a toda velocidade. Que isso? Vou passar aqui no meio. Vem, Carnotauro, então. Vem. Vem. Pode vir. Aí, voltou. Toma. Vai embora, Carno. Voltamos pra correr ele. Se quiser, pode vir, rapaz. Pode vir. Tem poder. Aí, ele vai fugir. É só um Carno, né? Um Carno contra uma galera de... De não completamente adulto. Aí, eu tô ameaçando ele. Será que o Carno vai atacar a gente? Olha, cadê o olho? Tá pensando. Ih, vai atacar. Ali, ó. Tô expulsando ele. Boa. Isso aí. Bota ele pra correr. Ih, ele tá lá junto com o outro. Vambora, vambora. Fugiu. Foi embora. Isso aí. Toma essa. Ah, não. Voltou aqui, ó. Ah, mas ele não vai querer enfrentar a galera. Acho que não, pelo menos. Tem uma carcaça aqui na água. Que isso? Tem um Uta aqui, velho. Cara, que loucura. Ih, rapaz. Tem um Carnotauro por aqui. Tem um Carnotauro por aqui. Não consegui nem deitar pra recuperar. Cadê? Onde é que ele tá? Tá por aqui, ó. Vambora. Vamos defender. E olha só como é que está a nossa fome. Caraca, velho. A gente tá completamente sedento de fome. Só que, tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque todo mundo aqui fica comendo a comida e aí, tipo, não sobra nada. E tem um Carnotauro que tá toda hora em volta. Pior ainda. Mas vambora. Vamos tentar sobreviver aqui. Alguém vai morrer! Deixa eu ver. Aqui atrás não tem ninguém seguindo. Ok. Eu vi que tinha alguns aqui com sangramento. O que significa que foram atacados. Coitados. Já estamos com 0772. E aí? Comida. Cadê? Cadê a comida? Cara, comida. E aí, líder? Vamos tentar, né? Fazer o quê? Anda, bora comer. Ó o Carnotauro vindo. Ó o Carnotauro vindo. Vamos defender aqui. Vamos voltar pra ajudar. Aí, ó. Perfeito. Olha aí. Sai. Tá tentando pegar ali o galho, coitado. Aí. Ameaçar. Pronto. Se ele vir pra cima, eu dou aqui, ó. Só uma cabeçada nele. O galho ali parece que... Tá... Ó. Ih. Usou. Caraca. Não, é galho trollador, galera. Galho trollador. Nem preciso ir lá ajudar. Nem preciso. Depois disso, galera, a gente deixa pro galho trollador fazer o trabalho dele. Eliminar carnívoros. O cara é monstro, velho. Deu um drible ali monstruoso. Nunca visto antes da história da ilha do Jurássica. Ai, ai. Épico. Isso é realmente impressionante. Aí, perfeito. Estamos chegando agora na comida. Eu acho que sim. Pelo menos tem água aqui. Já é uma grande vitória. E eu tô tomando dano porque eu tô ficando com muita fome. Mas tudo bem. Olha só, galera. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E olha. O carno até parou. Será que ele desistiu? Foi eliminado pelo galho-mimos trollador? Pode ser. Aí, pronto. 100%. Cadê a comida? Cadê o alimento? Quero comida. É pra cá, será? Ó, um correu lá pra cima. Ah, tem alimento ali, eu acho, velho. Opa. Acho que tem alimento pra lá. Ah, não. Mas o pessoal tá indo pra cá. Ih, rapaz. Não tem que seguir, né? Não tem que fazer. Tem que correr pra comer. Caraca, eu tiro a Nosoro Rex aqui. Eita, nossa. Aonde? Eita, aqui. Aí, ele eliminou alguém ali, velho. Eu não vi. Eita, eita. E eu tô... Nossa. Já tô até lá a 3 aqui porque eu tô com muita fome. E ali em cima tem comida que eu vi. Ali em cima. Ali, ó. Tô vendo ela. É comida. Tá perto de Nosoro Rex, mas não tem o que fazer. Eu quero comida. Vou falecer, velho. Vou falecer. Aqui tem comida. É a comida ou o Tiranossau Rex? Aí, pronto. Vamos comer. Aí. Eu sei que a manada foi pra lá. Tá tranquilo. Só quero me alimentar um pouco. Nossa. Ainda bem que tinha essa comidinha aqui. Ó, tem um outro ali, ó. Tiranossau Rex acabou de gritar. Beleza. Pelo menos a gente conseguiu recuperar, ó. Caraca, maravilhoso. Vou até deitar aqui agora. Vambora. Fica deitado. Ó, o Galimimo aqui. E aí, Galimimo. Vou dar amizade pra ele. Calma, cara. Só tô recuperando um pouco. Vambora agora. Vambora. Vambora. Corre. Corre. Tô indo, galera. Tô indo. Por favor, me esperem. Eu nem sei aonde a manada tá. Tá lá, ó. Tão deitar dois. Beleza. Menos mal. Eu vou fazer o seguinte. Pelo menos o melhor de tudo é que a gente recuperou, né? Tô no safe. Caraca, agora só vou deitar lá e já era. Eu acho que a gente tá conseguindo aqui, ó. Ó, estamos quase 0,80. Vamos sobreviver. A gente vai viver! Consegui alcançar aqui a manada perfeito. E também já me recuperei. O pessoal agora tá andando tranquilamente. Tirando o Sororrex tá gritando. Mas, galera. Pessoal, a gente conseguiu. A gente passou pelo pior. Pelo pior. A gente ficou sedento de fome. Também a gente ficou pra trás. Tem um ninho ali, ó. Tem um ninho aleatório aqui, velho. Que isso? Deixa eu ver se tem comida. Tem ovo até. Ó. Tem até 25. 125. Eita, nossa. Mas, beleza. Vamos seguir aqui. Tentar sobreviver. Ficar sobrevivendo, na verdade, até chegar na fase adulta. E é isso aí. Valeu. Vamos ir reto. Estamos aqui agora descansando no local prometido. Claro que a gente não vai passar a maior parte do tempo aqui. Óbvio que não. A gente vai crescer em outros lugares. Mas, pelo menos, uma grande parte a gente vai ficar aqui. Então, já vou me despedindo. Até porque esse local aqui é bem abandonado. Tipo, abandonado entre aspas, né? Não chega muito carnívoro. Então, acho que a gente vai conseguir sobreviver. Já estamos 0805. Perfeito. E eu já vou me despedindo. Lembrando que a gente tá aqui no Prelude. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ali tá cheio de comida caraconta, velho. Então, vai dar pra sobreviver bem. Ainda mais porque tem um riozinho ali atrás. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Não esqueça de entrar no Prelude. Que tá na descrição ali. O link pro Discord. Valeu? Beleza? Abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri